É, meus amigos, estava demorando para começar a passação de pano para a Honda depois desse lançamento, né? Parece que é só ter um lançamento que a galera, galera não, né? Os outros canais aí esquecem de tudo que a Honda fez nesse um ano com a CB300, com os clientes, tá? Então nesse vídeo a gente vai debater tudo nos detalhes e eu já vou dar meu feedback sobre a nova Saara, o que eu esperava, se bateu as minhas expectativas, se é uma moto que vai cumprir o que entrega, entendeu? Eu vou adiantar aqui para vocês que é uma moto que eu estava com uma expectativa na questão do design, porque na parte ali de ficha técnica eu já meio que sabia o que ia acontecer, mas assim, na questão do design eu confesso que eu esperava um pouco mais de capricho, um pouco mais de refinamento, né? Se existe uma refinação melhor quando o assunto é design, né? Porque, cara, pelo amor de Deus, é uma moto que foi um hype gigantesco, muita gente ficou meio que decepcionada com a moto, ficou assim, né? Porque ficou falando que a moto é de tiozão, que não sei o quê. Então eu já te convido, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, tá bom? E compartilha esse vídeo para o teu amigo que é emocionado, tá bom? Manda esse vídeo para ele, porque eu tenho um amigo também que é emocionado, por falta de aviso não foi, e ele pegou o consórcio da XRE, e foi contemplado, já tem uns 3, 4 meses, e estava para sair a moto dele, que ele tinha pedido, eu falei, cara, espera que está para lançar uma nova moto. Não, não esperou, e está aí agora, chorando horrores, né? Mas enfim, beleza? Vamos para o vídeo, se traz um seguro, faça o seguro para a sua moto, corre, estou sentando aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele, beleza? Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, fechou? Então beleza, galera, vamos falar sobre a Saara. Pois bem, eu tenho o vídeo promocional aqui, que eu vou soltar no meio do vídeo aí para vocês, mas eu separei algumas fotos aqui para a gente dar uma analisada, né? O bloco do farol da Saara, cara, assim, a gente pode ver que o trabalho aqui de mudança foi quase zero, né? Porque é uma moto, o bloco do farol é o mesmo da XRE, a carenagem ali tem poucas diferenças da XRE, a entrada de ar praticamente está no mesmo lugar, o sistema de emulanação Full LED, né? A diferença é que agora no tupetinho da XRE tem uma bolha, mas se tirar essa bolha vai ser uma XRE repaginada, velho, vai ser uma XRE repaginada. E aqui, se a gente puxar a outra foto que eu separei, olha isso aqui, uma parte da carenagem lateral também, parece muito com a XRE, não tem como. Então, olha isso, cara, o trampo dos caras foi anos de desenvolvimento dessa moto, né? Não estou falando que é uma moto ruim, feia de todo caso, mas são alguns pontos que ficou desapercebido por alguns canais que eu estou mostrando para vocês agora, que é em relação à rabeta da moto, a traseira, né? Olha isso, cara, é idêntico da XRE, é idêntico. Vamos abrir a traseira da XRE aqui? Uma coisa, que antes da gente ir para a rabeta, olha o bloco do farol da Saara e agora o da XRE. 300 que saiu com essa pontinha aqui, né? Com o paralaminha dianteiro aqui, que a galera gostava muito. E olha a Saara XRE. É. Converso para vocês que a mudança foi basicamente, né? Algumas coisas só na mudança aqui. Esse farol é idêntico ao da CB200X, beleza? E a lanterna é a mesma coisa. Quer ver? Vamos pegar fora da lanterna agora? Olha a lanterna da XRE 300. Vamos abrir agora aqui da Saara. Olha, é idêntica, cara. Não tem o que tirar. É a mesma rabeta, tá? Não mudaram nada. É a mesma. Olha, até a curvinha aqui embaixo do plástico, com essa sobra aqui, com esse vão que tem aqui na rabeta. Na XRE é a mesma coisa. Então, a Saara não mudaram praticamente nada. Nada na moto, né? Então, o esforço aqui foi mínimo, né, gente? Eu tô mostrando pra vocês aqui. Mais uma foto da Saara de lado. Como vocês estão vendo, é uma moto que, cara, lembra muito a Teneré 250. Eu, se eu fosse armar, eu processava a Honda, viu? Tá muito parecido com a Teneré, velho. Nossa. Então, olha assim. Só o escapamentinho, né? Tem alguns que estão falando que o escapamento ficou feio. Parecendo a arma do Master Chief, lá do Halo, quem joga videogame. Desculpa, minha nerdice. Mas é isso, né, cara? E também, a gente pode ver que tiraram a pontinha aqui. A moto ficou assim. Ficou legal, né? Ficou... A moto, ela ficou bacana. Ela ficou na sua proposta. Mas não é uma moto que ficou assim, bonita, pra dedéu. Que nem alguns canais aí, que eu já vou explicar pra vocês por que tem canal passando pano. Que eu, cara, eu acho que não é pra tanto, tá ligado? Mais uma foto do motor, né? Que é o... Aparentemente não. É o mesmo motor da CB300, que dá pra gente ver aqui embaixo. Vamos ver se a potência vai subir. Agora o painel. O painel da Saara. Cara, eu vi um vídeo de um canal relevante na... O cara faltou jogar um tapete vermelho pra Honda em relação a esse painel. Gente, é sério. Agora é sério mesmo. Eu vou falar um negócio pra vocês. Quem que já não esperava que ia ser esse painel aqui na Saara? Eu precisava de tanto alarde, assim, pela... Cara, tem canal que faltou rasgar o esfíncter na unha depois que viu esse painel. É o mesmo painel da CB300. Não tô falando que é um painel ruim. Mas precisava de todo esse alarde, cara. Precisava de toda essa euforia. Porque é uma moto. É uma moto que, assim... Agradou, mas não agredou tanto, tá ligado? É uma moto que, tipo assim, dividiu muito opiniões. Vamos fazer o seguinte? Gente, a partir de agora, no vídeo, eu vou colocar todos os comentários... Todos não. Alguns comentários que eu separei e mandei pro editor. E ele vai colocar aqui embaixo. Pra vocês verem os relatos reais, que eu não tô inventando nada. Beleza? Mas o painel é completo, igual o da CB300. Mas é o painelzinho característico da Honda, né, cara? Painelzinho. Só fizeram uma moldura aqui e encaixaram o painel da Saara. E já era previsto que ia vir... Eu já sabia que ia vir esse painel, gente. Gente, isso aqui não precisava de todo esse alado. Foi muita emoção pra poucos trago. Tipo assim... Eu acho que um pouco... Que a decepção de algumas pessoas... Algumas pessoas que eu falo... Em sua maioria, tá? Não é poucas as pessoas. Não tem. Tem criador de conteúdo grande, tá? Parece que até o pessoal do Motoplay, o vídeo que a Amanda postou no canal Motoplay... Ela falou que não gostou. Ela tem que ver a moto de perto primeiro pra ver se ela vai mudar esse pensamento dela. Ali, cara, pra Amanda falar que não gosta de uma moto... É... Realmente... O design aqui tá meio... Né? Tá meio assim... Mas é uma coisa que eu não precisava desse... Desse alarde todo. Dessa emoção. Nossa, que... Pelo amor de Deus, cara. Outra foto aqui também da carenagem. Comprovando que eu mostrei pra vocês agora. Que é a mesma base do bloco no farol da XRE. E também temos a foto dela aqui da Saara 300, né? Que eu tirei alguns takes do vídeo aí. E aqui tá o vídeo promocional da moto. E tipo assim, eu falo pra vocês que a passação de pano já começou... Sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Porque é verdade. Tem canais aí já circulando. O vídeo falando... Nossa, porque nós temos que agradecer a posição da Honda Brasil. Cara, você tá esquecendo de todas as pessoas que a Honda Brasil já lesou aqui no Brasilzão. Por garantir a lixo. Pós-venda a lixo. Que as próprias concessionárias da Honda fazem o que? Que é sem intervenção da empresa. E tem aquele ditado que em que ela consente aí o cara. Que tem uma relevância. Tem um público. E vem e fala... Não, nós temos que agradecer o posicionamento da Honda Brasil. Amanhã eu vou fazer um vídeo pra vocês. Falando tudo a respeito do porquê que esse posicionamento. E o posicionamento emocionado de canais relevantes podem prejudicar o consumidor no futuro. Vou falar com todos os detalhes amanhã na hora do almoço. Então esse vídeo foi mais um review. Assim, de novo, com mais calma, analisando. Porque essa moto a princípio, ela é bonita, velho. Ela é boa. Mas não é uma moto pra tanto alarde assim. Não é uma moto assim que... Ah, meu Deus do céu. Não existe isso, cara. Isso aqui é uma moto que foi um trampo que os caras fizeram. Foi um trampo desde 2021. Ficaram três anos nesse projeto. Mas é um projeto que, tipo assim, trocaram a XRE pela Saara. Só que fizeram o que a gente já previa que ia acontecer. Que era o motor e o painel com as tecnologias heliporto USB. Mas a XRE não é uma moto que precisava de tantos aprimoramentos assim. Ela já era uma moto completa. Já tinha a BS de dois canais. A balança já era de alumínio. Nem o banco da XRE antiga eles trocaram nessa moto. Nem pra dar uma pintada. Sei lá, velho. Pinto o banco. Fala alguma coisa diferente. Mas não, né? Esse foi o meu feedback. E amanhã eu vou fazer um vídeo falando mais a respeito do porquê que essa emoção na hora de, sabe, falar a respeito da moto. Principalmente da empresa Honda. Vai prejudicar de novo o consumidor. No futuro, você pode ter certeza. Beleza, meus queridos? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E compartilha pra geral. Amanhã, tá? Amanhã tem o vídeo. Beijo no coração e tchau.